Hey guys, rapaziada, aqui quem está falando é o Marcelo, consegui trazer vídeo novo com a ajuda do glorioso celularzinho da mamãe E hoje é o modpack, meus amigos, hoje é o modpack, e hoje o modpack vai ser o modpack da versão 0.2.9 do Terbaroo FR Legend Esse é o título, né, do bagulho, mano, é o seguinte, eu vou só ajeitar a facecam pra gente começar o vídeo Porque, mano, eu tenho que mostrar isso pra vocês, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha Link na descrição da nossa loja, a FRL Plotting, a nossa loja, FRL Plotting Store, FRL Plotting Store Plotting, desentendido, link na descrição Mais uma coisa, se você quer me ajudar muito a melhorar aqui o canal, já clica no botãozinho Seja Membro, mano Por R$4,99 por mês, você vai te tirar e ter um simplemente mó bonitinho, tá ligado, todo mês que vai mudando até passar os meses, tá ligado E ainda você vai poder gravar comigo, jogar comigo, vai ter cargos no Discord e ainda vai ganhar uma plotzinha Então, é bom, né Tipo, é pouca coisa, porém, você vai estar me ajudando muito, tá ligado Então, bora começar o vídeo e, pô, segue a Nexus também, né, que é a nossa patrocinadora oficial desse canal, caralho Uma das melhores equipes brasileiras de FRL Legends e a única que paga salário pra piloto Então, se eu fosse você, eu não marcava bobeira, né Link na descrição também, bora pro vídeo E, rapaziada, é o seguinte, só de vocês entrarem aqui no jogo, vocês já vão ver que tem alguma coisinha diferente Por exemplo, opa Mano, isso aqui eu não sa... Mano, eu não sabia disso, velho Mano, só de entrar aqui no jogo, vocês vão ver que tem alguma coisinha diferente Por exemplo, o cenário do jogo tá diferente Mano, o boneco, mano, tem um capacete de motocross, viado, motocross E olha o cachorro, viado Pô, aí, na moral, esse modzinho deixou o cachorrinho feio, né E uma coisa que eu não sabia, quando você clica aqui no FRL Legends No lugar da árvore aparece uma tenda, mano Que zica, moleque Na moral, eu não sabia disso Tipo, eu baixei agora, tá ligado Tipo, primeiras impressões, ó Primeiras impressões do mod Eu não sei nada dele ainda, tá ligado Mas vamos aqui pra garagem, porque tem coisa muito top Aqui no... Ah, peraí, rapaziada, deixa eu só tirar isso aqui Obrigado, desculpa Só de entrar aqui no jogo, vocês vão ver que tem coisa diferente aqui na garagem Caraca, que massa, garagem... Que doido, mano Eu não sabia disso, véi Tá, isso aqui vai ficar atrapalhando, né A gente tira Opa, voltamos Só de entrar aqui, vocês veem que a nossa garagem tá diferenciada, tá ligado Tá mais bonita Mais bonita, sim Tem bastante coisa, tá ligado Tipo, o chão tá legalzinho Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês Primeira coisa Eu quero comprar esse S13 pra vocês Vamos comprar aqui o S13 Eu não vou colocar nome em nada Primeira coisa que eu sei que tem de diferente Os motores, mano Agora é RB26 Malado Diferenciado O motor mais rica que devia ser original da FR Legends Ou seja, desenvolvedor desse jogo Por favor Coloque esse motor original nele, mano Na moral Porque, pô, mano Tipo, olha isso, véi Pô, motorzinho Intercooler Turbão Ali, ó Olha o turbinho ali, ó Olha o turbo Hum, não é turbo não Coeia Mano O motor, ele é todo desenhado Tá ligado Tem um arculler aqui Pá Mas não é só esse carro que tem, tá ligado Não é só ele que tá modificado Temos também esse carro aqui Que eu não sei o nome Deve ser o tober Do vídeo que eu pedi, mano Na moral Se alguém souber o nome oficial desse carro aqui, mano Coloca aí nos comentários Vamos comprar ele também Tá ligado Pra conhecer um pouco mais desse carro E ainda por cima A gente vai dar um rolezinho com ele, tá ligado Mano, sério Ele vem com o motor do Com a Ah, tá Entendi Esse aqui é o mod em cima do GT86, tá ligado Por isso que tá com a roda dele Motorzão A mesma coisa Com a bateriazinha Motorzão brabo Farol ele não tem, né Vamos ver se tem como pôr o farol Poxa, tem como pôr o farol do Ah, tá O farol dele não funciona Tá certo Tá, beleza Rapaziada Esse aqui é o carro oficial, tá ligado Do mod Temos também O maravilhoso R34 Que também é a mesma coisa, rapaziada Vou até comprar ele aqui pra vocês Pra mostrar também, ó Que é a mesma coisinha Não mudou nada Tá ligado Que é em cima do Do Alteza, tá ligado Esse carro A nossa BMW 30 Agora é uma perua Que, mano Na moral Eu adorei, mano Tipo Os caras colocam um adesivão ali, velho Que massa Cara, ficou muito top, rapaziada Que com certeza é o mesmo motor Ele colocou o motor em todos Mas de resto, rapaziada Tipo, não tem muita coisa, tá ligado Todos os carros iguaizinhos A mesma coisa O mesmo motor Então, tipo Não tem tanta diferença relevante Vamos vir aqui na garagem Porque, mano Eu acho que tem coisas mais relevantes pra gente ver Eu não tô nem aí pro mod do R34 Porque já tem uma porrada, tá ligado Aí pra vocês Então não faz sentido E a E30 também Não faz sentido Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo mostrando eles Detalhadamente Com todos os carros Mas hoje O vídeo é especial A esse daqui Vamos ver também Se tem adesivo novo Porque tem uns adesivo lá Que bugou, né Ah, não tem não, chat Pensei que tinha Mas só porque tava bugado mesmo Mas não tem adesivo novo, não Pensei que tinha, velho É, não tem adesivo, chat Pensei que tinha adesivo Mas não tem Mais uma coisa Dá pra gente fazer, né, chat Mas pega aqui o motorzão Ô, ver Caraca Caraca, mano Os caras deixaram os motores mais bonitos Tá, o motor J feio Mas caraca, velho O F20 tá bonitão, mano Tá, ele não tem como fazer o upgrade, né Eu acho, do motor Ou eles liberaram Caraca, tem como fazer o upgrade do motor agora, chat Tá, pega, mano Não dá pra pegar muito cavalo, chat Caraca, mano Tá Ah, tá, não O turbo já tava full, né Mano, 890 cavalos, chat Na moralzinha mesmo Vamos colocar aqui uma frontcâmbia, tá ligado Vamos colocar aqui uma frontcâmbia Vamos passar a roda aqui um pouquinho E a de trás nós vai deixar bem Dá uma assim na minha mãe É complicado de usar Mas tá Ok, vou com a mesma roda, tá ligado Não tô com problema nenhum com essa roda Pneu Eu sei que tem uns negócios de pneu Detal... Ô, é verdade, olha Tipo, os pneus mudam, tá ligado, chat? Olha que massa, chat Mano Olha que da hora, velho Gostei desse daqui, né Combina com o carro, chat Vou mandar ele, né, mano Cê é louco Tá, mano Bonitão, chat Eita Mas comprou aqui, pá Vamos ver se tem coisa nova Para o traseiro Spoiler também Caraca, mano Os spoilers Ficou diferente Caraca, mano Tem spoiler novo Mano Tem spoiler novo Não Só alguns, né Tá Eu já sei qual que vai ser o spoiler que eu vou pôr, né, chat? Lógico que vai ser esse, mano Olha que massa Ah, não Desculpa, chat Que o saldo da minha mãe é bem travado, tá ligado? E até que tá rodando bem, tá ligado? Tipo, 23 fps Que massa, velho Mano Agora eu tô aqui de bem interna Tem coisa nova na interna? Ah, não tem não, né Não Opa Puxa, que dica, mano Mano Sério, chat? Eu acho que eu sou o primeiro brasileiro, tá ligado? A fazer vídeo disso Desse mod Tá, aqui não tem tanta coisa interessante O cinto também não tem tanta coisa interessante Vamos ver os bancos Os bancos também, eu acho que não tem, né Os bancos também não tem muita coisa interessante, não Aqui também não tem muita coisa interessante Então, de resto É só isso, tá ligado, chat? Mas vamos dar aquela voltinha, mano Vamos vir aqui na No pratique, né Ah, pratique nada Mas é pró Bora do batalho, papai Mano, que mapa Ah, tá É que eu não tenho Que massa Pera aí Com mod Opa Essa daqui é a pressão normal Normalzinha Vamos nessa daqui, né Chat? Bora nessa daqui Vamos ver Bora ver qual que vai dar Tá ligado? Porque Eu Até agora Não conheço o jogo O mod Ah, tá com aquela câmera Tá ligado? Mano Tipo Desculpa a qualidade do vídeo Que eu tô usando no celular da minha mãe Tá ligado? Quem joga em celular ruim Sabe como é É osso, velho Pô Na moralzinha mesmo Até que tá massa, velho Ah, eu tô jogando super mal Mas, pô Vamos ver aqui a nossa pontuação Com certeza foi péssima Eu vou só jogar essa partidinha E a gente coloca no pratique Pra ver o carro, tá ligado? Oxi É um R34, mano Ai, tem fogo, mano Mano É um R34 na minha frente Como assim, mano? O mod O cara conseguiu modificar Até o carro Que os boot Usa, mano Na moralzinha O cara modificou até isso, cara Cê tá doido Ah, chat Desculpa Hoje em que eu tô jogando Eu tô jogando super mal Porque Faz tempo que quando eu jogo Também eu tô jogando um celular Que Tá tipo 18 fps, né? Como é um jogo de automobilismo É pesado É pesado, né? Mas, porra O bom Gostei Não tem os bugs Dos Negócios hackeados, né? Vamos colocar aqui no pratique Porque, poxa Eu quero ver, mano Essa Kansai aqui, mano Porque eu acho que ela é aquela pista inteira Tá ligado, chat? Ela é a pista inteiriça, mano Olá, mano O que que eu falei pra vocês, chat? Ela é a pista inteira, mano Chat, de verdade Olha isso, véi Ela é o mod com a pista inteirinha, velho Tá pega, gente Velho De verdade mesmo É Mano, sério Esse daqui, pra mim É o melhor mod De todos, menor De verdade, de verdade De verdadeira, mesmo Tá Tem uns bugs aqui de física Mas, poxa É o mod mais completo Que eu já vi, mano Será que tem física, mesmo? Ah Aqui não tem física nada, né? Então, tá suave Vamos só subir aqui Que Mano Que irado, véi Mano Esse daqui O Pedro Gamer fez até um vídeo, mano Mostrando, eu acho Sei lá, véi Que irado, mano É Fica, gente Mano É muito irado, mano Velho É a pista inteira, chat De verdade, mano Olha Eu não vou ficar mostrando muito a pista Porque eu quero fazer um vídeo especial dela Mas Mas se você gostou desse vídeo Desse modzinho Já deixa seu like Comenta e compartilha Porque agora Nesse exato momento Eu vou gravar o vídeo Mostrando a pista inteira pra vocês Vou entrar no drone E vou fazer tudo Então já deixa seu like Comenta e compartilha Pro papai Link na descrição São das minhas redes sociais Da loja FR Plot Store Onde você pode comprar As melhores plotagens Do FR Legend Pro seu carro Então Deixa seu like E ah A gente tá com a super promoção De todas as plotagens Não importa a quantidade de layer Pode ser uma plotagem De 600 layers Vai tá por 5 pila, mano 5 mangos Então tá muito barato Então Vai lá Garanta a sua plotagem Clica aqui no botãozinho De seja membro Por 5 contos Também por mês Pra você tá me ajudando aqui Tá ligado Eu tenho que arrumar meu celular Tá complicado meu celularzinho E também chat Nexus Esports É a equipe mais braba Do YouTube E de FR Legends também Então Fui